E aí acorda, acorda que a gente está conversando o programa da comunidade, um bom dia para você que está aí do outro lado, um ótimo dia para você da zona norte, zona leste, zona sul, zona centro-sul, zona centro-oeste, região metropolitana, um ótimo dia para Natal, que já é dia 25 de dezembro e ele ainda não pegou a câmera, né Natal? Bom dia, Natal! Ho, ho, ho! Merry Christmas para você, tá? Dá um oi para mim aqui do lado. Oi! Bom dia, Carlinhos! Bom dia! Maurício, eu vi o Valfranda doando a graça dele aqui. Tudo bom, Maurício? Olha, vocês que estão aí do outro lado, eu estou dando um bom dia para os cinegrafistas, viu? Porque quem adianta a pessoa ficar aqui falando, falando, falando se eu não estivesse cinegrafista para poder me filmar, né? Um ótimo dia para todo mundo do suíte. Quem está lá dentro? Cris Loureiro, Gesiel, Ricardinho, Jonatas, não, não vou mandar beijo para Jonatas, Vanessa, May, Nilza, que está no comando do programa hoje. O que é, garoto? Fica na tua. E um ótimo dia, principalmente, nesse momento eu quero uma salva de palmas. Um ótimo dia para o telespectador do nosso programa da comunidade. Um oi também para o projeto do Jonatas. Vamos aqui, vem cá, Carlinhos. Não posso deixar passar, né? Sei nem que projeto é esse, mas não gostei do nome. Muda o nome, Joe. Quem sabe não é melhor aceito, né, pela comunidade. Muda o nome. Olha, gente, não dei o rádio para ele. Não dei. Vou tirar. Vamos lá falar do nosso agora premiado de hoje, Jeane. Jeane, eu estou com saudade, Jeane. Fala aqui que eu vou fazer um apelo. Ah, ela estava viajando. Onde estava a Jeane? Jeane está trazendo novidades em maquiagens para o fim de ano. Tudo de primeira linda. O mais up da maquiagem para você passar o Natal e o Réveillon. Inclusive, Natal vai usar maquiagem no dia 24 para o dia 25, véspera, não é, Natal? Mentira, compra maquiagem para a sua esposa, para a sua namorada e tal, entendeu? Para a sua mãe. Tudo lá na Três Elefantes. Agora em dois endereços, tá? Tem lá no centro da cidade. Tem as imagens da Três Elefantes lá no centro da cidade. Na Guilherme Moreira, número 118. Você está acompanhando aí. Além de tudo em maquiagem, pincéis, todas as melhores maquiagens que você encontra. Maxi Love, Maybelline. Você encontra também Vult, que eu adoro a linha da Vult. Tudo isso você encontra na Três Elefantes, lá na Guilherme Moreira. E também agora aqui no Vieira Alves. Lá no Vieira Alves Mall, Avenida Rio Mar, número 429. Lembrando você que está na região metropolitana e também no interior do estado, você pode encomendar as maquiagens da Três Elefantes para vender aí no interior do estado. Nada de... Ah, porque eu moro lá a 500 quilômetros da nossa cidade, aqui da capital. Eu não tenho que andar maquiada? Eu não tenho que andar com o melhor da maquiagem? Claro que tem. Então você vai encomendar suas maquiagens e vender para o pessoal aí da região metropolitana, lá da Três Elefantes. Nilza acabou de trazer aqui uma luz. Sabe que esse período é o período que você gasta muito. E aí uma forma que as famílias, as grandes famílias encontraram para poder economizar nos presentes de fim de ano foi fazer o famoso amigo oculto. Todo mundo sai com o presente, ninguém fica no prejuízo. E que tal dar presente, dar como presente para o seu amigo oculto, né? Ou para o seu amigo oculto, maquiagem. Que é melhor que isso. Alguém... Alguém nega maquiagem? Alguém nega batom? Alguém nega batom latica? Alguém nega? Não. Alguém nega pó facial? Alguém nega base? Não. Então maquiagem é o que há para festas de fim de ano, para presente de amigo oculto, para tudo, tá? E você que está aqui no programa da comunidade vai levar um super kit que foi feito exclusivamente ali pela Giane. Tem perfume, tem pó facial, tem corretivo, tem base, tem batom latica, tem rímel. Eu acho que isso aqui é uma paleta de sombras, de todas as cores, para você que é telespectador do programa da comunidade. Você vai dizer alô? Não! É, não! Você vai dizer oi? Não! Você vai dizer importadora três elefantes, um novo conceito em maquiagem. Também não vai dizer ro-ro-ro, não, né, Natal? Não vai dizer nada disso não, tá? Para você que tem doutorado acompanhando o programa da comunidade, vamos aos destaques do nosso programa de hoje? Fica ligado que a gente vai trazer a notícia para você que está aí, os destaques, os principais destaques do dia, tudo o que está acontecendo na cidade. E vamos fazer investigação do Ministério Público. Ele deflagra a operação que investiga desvio de dinheiro público em Tapauá. Gente, 60 milhões de reais. Essa é a cifra. 60 milhões de reais foram para os bolsos de particulares e a polícia investiga, juntamente com o Ministério Público, a participação, o envolvimento das gestões municipais de Tapauá. Prefeito, o prefeito, os secretários, empresas que também fizeram acordos comerciais com a Prefeitura de Tapauá. Ou seja, tudo isso você vai acompanhar no destaque aqui do nosso programa da comunidade. Quem está acompanhando desde as 5 horas da manhã, essa notícia, é o Juscelio Paiva e o nosso cinegrafista, repórter cinematográfico, Gato Júnior. Vamos trazer essa notícia para você. Vamos trazer também corpo encontrado em uma mala na manhã de ontem, já foi identificada de um adolescente. A gente vai trazer essas informações daqui a pouquinho no nosso programa da comunidade. Mais um jovem com toda uma vida pela frente, uma vida útil, de trabalho, de amor aos familiares. A família teve que se mudar do bairro também. A violência em relação a esse jovem é destaque que a gente vai trazer aqui. Vamos trazer também mais um taxista. É vitimado, é assassinado com um tiro na nuca depois de reagir a um assalto na madrugada de hoje. O crime aconteceu na Cachoeirinha. Dois homens suspeitos do crime fugiram a pé. Eles pegaram o táxi, fizeram um assalto, anunciaram o assalto e o taxista reagiu e levou um tiro na nuca. É destaque de polícia que a gente vai trazer para você que está aí do outro lado. Uma fatalidade, uma pena isso, viu? Vamos trazer a denúncia da comunidade que hoje vem do Novo Israel. Os moradores reclamam da falta de drenagem de um esgoto e de um asfalto no bairro. Os problemas já existem há mais de 10 anos. Nós, mais de 10 anos, olha só que sugerada, olha só que falta de dignidade, olha só que falta de consciência do poder público em fazer o atendimento a esses moradores do Novo Israel. A gente vê um esgoto a céu aberto praticamente, né? Uma tubulação que está aí jogando água, que com certeza absoluta não é esgoto tratado. É destaque que a gente vai trazer para você que está aí do outro lado. Hoje nós vamos trazer também um trabalho bonito. Vamos fazer uma entrevista sobre o projeto Litro de Luz, no qual voluntários vão montar 16 postes e 11 lampiões da comunidade Jaraquizinho. E sabe o que é mais legal? Tudo feito com garrafas PET que vai funcionar por energia solar. Olha só, você está acompanhando imagens aí do caminho dessa comunidade, imagens dessa organização não governamental. A gente já está aqui com o Rodrigo Santa Rita que vai conversar conosco e a Aniceia Lucena, a Neia Lucena, desculpa, a Neia Lucena que está aqui conversando com a gente. Vai conversar com a gente, explicar como começou tudo isso, qual é essa ideia, como surgiu essa ideia, como esse projeto está levando luz para dentro da casa de pessoas que nem contavam de ter um vagalumezinho voando lá pelo quarto. E a gente vai trazer para você essas informações agora no nosso programa da comunidade que já começou. Olha só gente, a gente traz aqui para você o nosso jornal em tempo. Em tempo, tudo agora. Agora, está aqui ó, são as manchetes de hoje do nosso jornal em tempo. Você que acordou cedinho, passou no sinal e comprou o seu jornal em tempo por 50 centavos, trazemos essa boa informação da prefeitura que vai adiantar a segunda parcela do décimo terceiro. Vai injetar dinheiro no nosso comércio, aquecer o comércio, gerar empregos, ajudar na geração de empregos e vamos trazer para vocês as informações, você está acompanhando essas informações no nosso jornal em tempo por 50 centavos. Você que não conseguiu, passou direto, não conseguiu comprar o seu jornal em tempo, pode acessar todas as notícias pela nossa plataforma digital no www.emtempo.com.br. Outra manchete que você está acompanhando aí no nosso jornal é, infelizmente, essa fatalidade, esse jovem de 16 anos que já foi identificado e foi encontrado morto, foi encontrado assassinado dentro de uma mala, jogado aí no matagal, né? É destaque, infelizmente, para você que está aí do outro lado acompanhando o programa, é destaque que a gente traz para você de polícia. E ontem nós noticiamos isso aqui no nosso programa da comunidade, essa notícia que você está acompanhando aí desse jovem, porque até ontem, quando nós trouxemos as informações, quem trouxe inclusive foi o Juscelio Paiva, esse corpo ainda não havia sido identificado. Familiares, né, deram conta, foram lá, fizeram reconhecimento, essa mala que foi encontrada lá no João Paulo, na zona leste da cidade, e os familiares reconheceram o corpo. Trata-se de Rômulo Caio Lima Miquilis, de 16 anos. Ele estava desaparecido desde o domingo, onde foi sequestrado na rua da Estância, onde morava lá no bairro Cidade de Deus, na zona norte, né? E você está acompanhando aí as imagens, no momento em que a polícia militar chegou para cercar a área, para preservar o local do crime, a perícia da polícia civil também está chegando ali para poder fazer a análise do local do crime, do local onde o corpo foi encontrado, não quer dizer que o crime tenha sido cometido aí, é importante que se diga isso. E, infelizmente, aí, mais uma vítima dessa criminalidade, mais uma vítima dessas pessoas que escolheram viver na criminalidade e trouxeram mais uma morte para a nossa sociedade. As circunstâncias desse homicídio ainda estão sendo investigadas, né? O corpo passou por uma perícia para saber qual foi a causa da morte, e a polícia agora vai ouvir os familiares, os amigos, para tentar identificar a autoria, infelizmente, de mais esse homicídio. 11 horas e 6 minutos, vamos mudar de assunto? Vamos falar de coisa boa? Você é funcionário público, funcionário do Estado, funcionário da Secretaria de Segurança Pública da Suzã, é funcionário? Então fica ligado, porque tem uma super dica para você. Vocês sabem que o avancário Bolo da Vovó Tereza tem uma parceria de sucesso, né, de hoje, né? E essa maravilhosa doceria que fica no Dom Pedro, próximo ao Colégio La Salle, no bairro de Flores, na rua Visconde de Utinga, número 9, e também lá no bairro Parque 10, na Avenida do Maneca Marques, número 908. E o avancário, junto com o Bolo da Vovó Tereza, que tem os melhores bolos de Manaus, vai te presentear todas as terças e quintas-feiras do mês de novembro. Hoje é o último dia, né? Quinta-feira agora já... Ah, não, tem quinta-feira ainda, que é dia 30. Então tem dois bolos ainda, que são os bolos tradicionais lá da Vovó Tereza, que são deliciosos. A gente vai premiar você, que é cliente avancar. O que você vai fazer? Você vai ligar para o nosso programa 3307-3950, você que tem o seu cartão avancar desbloqueado. Pode ser funcionário público ou pode ser colaborador de empresa privada, que tem esse convênio com o avancar. Tem que ser o titular do cartão e ele tem que estar desbloqueado, tá bom? Então, você liga para cá, 3307-3950, a gente vai lhe falar com você e na hora que eu disser alô, você não vai dizer alô. Diga, na hora de comprar, escolha avancar. Com ele, você só tem a ganhar. Presta atenção, hein? Na hora de comprar, escolha avancar. E você vai levar um bolo delicioso lá da Vovó Tereza. Você vai escolher onde é que você quer pegar o bolo, vai lá, vai lá, escolhe um dos sabores tradicionais do bolo da Vovó Tereza e vai aproveitar muito com o bolo da Vovó Tereza. Presta atenção, hein? Avancar com ele, você só tem a ganhar. São 11 horas e 8 minutos. Eu já estou aqui, vou conversar agora com a Neia Lucena. Neia, tudo bem, Neia? Tudo. A Neia é líder, é co-líder da célula Amazonas, dessa ONG que está trazendo luz para quem não tem. Só tem a luz de vela, né, Neia? Sim, a maioria nem tem, né? Às vezes nem tem a luz de vela. Não tem nem acesso a vela, gente. Não tem acesso a vela, porque são comunidades que ficam muito longe de Manaus, né? Nós trabalhamos com comunidades que ficam a 22 horas de Manaus. E agora nós vamos trabalhar com uma comunidade aqui no Rio Negro, né? Que se chama... Jacarezinho. Jaraquizinho. Fica distante quanto tempo aqui da capital a comunidade? São 5 horas de barco, né? 5 horas de barco. 1 hora e meia, 1 hora, 1 hora e meia de voadeira, que é mais rápido, né? Que são essas lanchas mais rápido. Você está acompanhando imagens agora? Pode encher a tela com essas imagens, por favor? Que é para o pessoal que está em casa acompanhar direitinho como é que funciona aí esse acesso. São comunidades de difícil acesso, comunidades que você realmente aí não consegue ver, né? E a gente acha meio complicado, né, Neia? Nesse período em que a gente está aí, em pleno século XXI, ainda encontrar pessoas com essas dificuldades todas. Sim, é verdade. São comunidades carentes de coisas básicas, né? Como energia. Infelizmente, o Luz para Todos ainda não chegou nessas comunidades, né? Apesar de que algumas ficam tão próximas de Manaus, como a Jaraquizinho, né? Que ficam a 5 horas de barco. Relativamente, é uma comunidade próxima de Manaus, né? São aproximadamente 50, 60 moradores na comunidade, né? Nós temos 11 famílias lá. E agora, nessa ação de dezembro, nós estamos denominando a ação do Litro, né? Natal das Luzes. Natal das Luzes, né? Porque eles vão... É uma ação que vocês atuam desde 2014. Sim. Aqui em Manaus, nós estamos desde 2016, né? Quando a ONG realmente chegou aqui. Mas a ONG, ela já existe desde 2014 no Brasil, né? Vocês levam luz para comunidades carentes no Brasil inteiro. Então, desde 2014 no Brasil todo e 2016 aqui no estado do Amazonas, né? Aqui no estado do Amazonas. E aqui, nós estamos trabalhando só com comunidades ribeirinhas, né? Tipo São Paulo, Rio, de Janeiro, Brasília. Essas comunidades são comunidades carentes dentro da cidade, que não existe iluminação pública. Por causa das características geográficas, né? A gente acaba não vendo... Obviamente, lá em Brasília, São Paulo, não tem essas características que nós temos aqui. O que gera um pouco mais de dificuldade. Ainda mais dificuldade. Porque nós vemos comunidades que não tem terra ao redor ali. É só água. Então, vai fazer o que com esse pessoal, né? Como é que vai ajudar essas pessoas? O projeto Luz para Todos tem essa ideia de levar luz, levar eletricidade para comunidades que vivem ali em flutuantes, em águas, em casas flutuantes. Mas, esse projeto de vocês, por que me chamou tanto a atenção? É um projeto que é sustentável. Sim. Como é que ele funciona? Então, o nosso projeto, tudo que nós trabalhamos, todo o material que nós trabalhamos é reciclável, né? Então, assim, a gente trabalha com garrafa PET, que é o nosso logo, né? É uma garrafa PET. Um litro de luz. Foi assim que nasceu o projeto, né? Nós trabalhamos com cano PVC, trabalhamos com fio. Então, assim, tudo nós procuramos trabalhar com coisas recicláveis, né? O que nós temos? Nós temos uma placa solar. Vamos levantar, vamos dar uma olhadinha? Cerca de 5 mil pessoas já foram beneficiadas com esse projeto da Litro de Luz. A gente está aqui também com o Rodrigo, que vai explicar para a gente... Tudo bem, Rodrigo? Tudo bom. Vai explicar para a gente aqui como é que funciona na prática, né? A gente está vendo aqui que já tem aqui um... Como é que a gente chama? É um poste. É um poste. É um poste de luz. Esse é o nosso poste. E esse aqui é a lamparina, né? Esse aqui é o nosso. Lampião. Desculpa, é o lampião. E você vê que é luz de LED. Sim. Sim, é luz de LED. E ele é para ser usado assim, justamente por causa da dificuldade, né? Então, assim, a família pode usar dentro de casa, né? Como uma lâmpada, porque ele funciona como uma lâmpada normal. Ou mesmo quando ela for sair, vai pescar, vai para a casa de farinha, né? Então, assim, na comunidade ribeirinha tem muito índice de acidentes com animais, tipo cobra, né? No meio do caminho. Por causa da escuridão, né? Da escuridão. Você não consegue. Ela é carregável, né? Sim. E ela é carregada com luz solar. Sim. Como é que funciona? Dentro dela tem uma placa? Ah, não. Você liga aí. Vamos lá. Essa aqui é a placa do lampião, né? É uma placa um pouco menor do que a do poste, né? E aqui dentro nós temos uma bateria um pouco menor do que a do poste. E nós temos um circuito também, né? Então, para ligar ela tem que estar conectada. Para poder carregar ela tem que estar ligada. Sim. Aí você coloca para carregar lá fora. E aí ela vai apagar, né? Entendi. Aqui não vai ficar acesa, ela vai apagar. E vai carregar o dia inteiro. E depois você pode, à noite, né? À tarde, no final da tarde, você pode desconectar e pronto. Ela vai estar funcionando. Quanto tempo ela fica ligada, carregada? Carregou o dia todo. Ela fica, ela consegue dar luz aí por quanto tempo? Então, as pesquisas que nós temos já com as comunidades que nós já implantamos, né? Doze horas. Fica doze horas? Doze horas. Isso depende um pouco da solução, porque assim, o poste, ele é independente. Ele acende assim que dá umas seis horas da noite, ele já começa a acender e ele fica ligado até as seis da manhã. Então, ele dura, ele tem essa durabilidade de um pouco mais de doze horas. E o lampião, ele chega a durar mais, porque ele está a controle do morador. Então, ele pode desligar a hora que ele quiser o lampião. Ele está aqui com o lampião aceso. Sim, ele economiza a energia. Ele pode economizar a energia da bateria. Quanto custa produzir esse poste? O poste, ele está mais ou menos entre duzentos e trezentos reais, porque o que realmente é caro no poste é a placa solar. Então, a placa solar, infelizmente, não tem como a gente comprar por um valor abaixo, que é uma tecnologia cara ainda. Mas, todo o resto é muito barato. É PVC, é o PET, são perfis de alumínio que a gente usa. Essa aí dá para ligar? Dá, sim. A gente liga aonde? Aí, aqui dentro, é porque não tem... Aqui tem o circuito. Tem o circuito aqui dentro, né? A gente não tem como mostrar aqui. Pode, vira, vira, vira. Vamos virar aí, para poder mostrar aqui o circuito. Você está vendo aí? Aí, ele liga aonde, Rodrigo? Então, aqui é porque, como ele está sem iluminação solar, ele provavelmente já vai acender direto. Tá aí, ele acende direto. Mas, tem o circuito aqui. O circuito, ele é dividido em duas partes. A primeira parte, essa placa, ela gera uma tensão de dezessete volts. Só que o nosso LED e a nossa bateria trabalham com doze. Então, a primeira parte do circuito, ela faz uma redução. É o que a gente chama de regulador de tensão. Entra dezessete volts, sai doze. A segunda parte do circuito é o que a gente chama de chaveamento. O que acontece? No momento que o circuito entende que tem incidência de luz solar, acontece um chaveamento, que é feito por um MOSFET, e ele entende que a bateria, nesse momento, tem que ser carregada. A partir do momento que a luz solar sai do jogo, né, começa a anoitecer, o chaveamento entra em ação de novo e agora ele diz que é o momento de você ligar a bateria ao LED. E assim o LED fica ligado enquanto não há sol. Então, no caso, o morador da comunidade, ele não tem que se preocupar no caso do poste, lá e desligar. Ele liga e desliga automaticamente, conforme a... Pode virar ali, olha pra ali, olha. E só olha o Rodrigo, gente. Quem não viu ainda, o Rodrigo estava de lado explicando aqui, que ele estava aqui na direção dessa criação. Quanto é que custa o lampião? O lampião fica em torno de 150 a 200 reais. Também. Porque o lampião precisa dessa placa aqui também, né? Sim, a gente fala isso por causa dos nossos parceiros, né? Nós temos o parceiro da placa e temos os parceiros da bateria, que eles passam pra gente a preço de custo. Então é por isso que a gente fala que é mais ou menos esse valor, né, que vai depender. Quem quiser colaborar com o projeto de vocês, que é um projeto maravilhoso, faz o quê? Entre em contato com a gente, né? Nós temos as nossas páginas nas redes sociais, no Instagram e no Facebook, Litro de Luz Brasil. Tanto no Facebook quanto no Instagram, né? Mas a gente deixou os nossos contatos aí também. Que estão aparecendo agora no seu televisor, no seu vídeo. Tem o Instagram, que é arroba Litros de Luz Brasil. É Litro de Luz Brasil. É Litro de Luz Brasil. E tem também o telefone pra contato, que é o 982-545912. Então você entra em contato, principalmente quem pode colaborar com esse projeto maravilhoso. As grandes empresas que têm, inclusive, incentivos fiscais. Precisamos falar de dinheiro das grandes empresas. Que podem colaborar com essa ONG pra poder também ter incentivos fiscais, incentivos de imposto de renda e tudo isso, né? Então você pode colaborar também. Quais são os dias que vocês vão trabalhar lá na Jaraquizinho? Nós vamos sair de Manaus no dia 15 à noite e voltamos no domingo, dia 17, no final do dia. Já pra fazer essa instalação e levar a luz pra comunidade. A manutenção dessas placas, só pra encerrar, como é que é feita? Precisa fazer manutenção? Não precisa? A manutenção acontece da seguinte maneira. Nós deixamos pessoas da comunidade preparadas lá, nós deixamos embaixadores do litro de luz. O que são esses embaixadores? Eles são pessoas que são treinadas pra fazer as manutenções necessárias, porque a logística aqui do nosso estado é muito complicada. Então não tem como a gente estar sempre indo lá fazer alguma manutenção. Vocês treinam o pessoal de lá da comunidade mesmo? Então nós deixamos pessoas preparadas, que são os chamados embaixadores, aí o número depende do tamanho da comunidade também, e os embaixadores fazem essa manutenção. No caso de não ter mais como eles fazerem a manutenção, tem falta de material, aí sim os embaixadores entram em contato com a gente e a gente providencia. A reposição de materiais, né? A reposição de material. Quebrou uma placa dessa, digamos assim, o menino foi lá, o atentado, né? O atentado chegou lá e derrubou o poste e aí quebrou a placa. Aí vai ter que ligar, aí alguém vai dar no menino, que não pode, mas a comunidade tá sabendo o ECA, não pode dar. Mas o menino vai ficar de castigo e entra em contato com vocês, né, Rodrigo? Isso aí. Tá bom, então. Obrigada, Rodrigo. Não, é um prazer. Pessoal da comunidade, olha a luta que eles estão se levando aí. Segura essa meninada, não deixa ninguém quebrar, não. Obrigada, né? Obrigada a você. Olha, você que tá aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, continua ligado pra ir com a gente, porque quem vai trazer o recado pra você agora é o Valdir, do Hipermeno. Fala aí, Valdir. Olá, Márcia. Estamos de volta pra falar do Hipermeno. Sinal de saúde e disposição, Márcia. Veja o que vai dizer agora a dona Maria Aparecida. Dona Maria Aparecida, o que a senhora tinha, o que a senhora sentia antes de conhecer o Hipermeno? Sim, dor mensa e a mão tava ficando aleijada, ficava toda torta. E graças a Deus, tô bem. Eu tinha também astrosa e senusite, tudo piorinho. Então, bem melhor. Hipermeno não é remédio, não está venda em farmácias, é um complemento alimentar. Compre ele agora pelo telefone, é só ligar. 9-9-4-30-4-6-4-6. 9-9-4-30-4-6-4-6. Peça ele agora e receba em sua casa. Ou corra pra nossa loja. Loja Hipermeno Manaus. Floriano Peixoto 215. Obrigada, Valdir. Muito obrigada por essa dica aí do Hipermeno. E você que tá aí do outro lado, pode levar esse super kit de maquiagem da Três Elefantes. Um novo conceito em maquiagem, hein? Liga 3307-3950. Não diga alô, diga importadora Três Elefantes. Um novo conceito em maquiagem. Um grande beijo pras meninas da Três Elefantes. Tanto lá do centro da cidade, quanto aqui do Vieira Alves. A gente vai pro rápido intervalo e daqui a pouco a gente também vai trazer pra você informações da Operação Tapauara. Uma operação do Ministério Público Estadual que tá sendo cumprida desde as primeiras horas do dia de hoje. O Juscelio Paiva e o Gato Júnior estão acompanhando desde as 5 da manhã o cumprimento de pelo menos 10 mandados de prisão. E é destaque daqui a pouquinho aqui no nosso programa. Não sai daí não. E é destaque daqui a pouquinho aqui no nosso programa.